E aí gente, qual que é o segredo do primeiro ano? O ano que vem, galera, vai embolar tudo, vai embolar tudo. A hora que você começar a sentir dificuldade, você tem que saber onde sanar a dificuldade. Então qual que é o segredo do primeiro ano? Então tem que aprender a recuperação carilhista aqui, ó. É funções inorgânicas. O ano que vem vai ser uma loucura das funções orgânicas. Se a gente for quais são as funções inorgânicas, ácido base, ácido base, sal e óxido. Livro 5, capítulo 14, 15, 16. Ácido base, sal e óxido. São as principais ali, certo? O segundo ano, as funções inorgânicas, vai dar umas 12, 15. Então, funções inorgânicas. E qual que é o outro detalhe do primeiro ano? Grandeza? Mol. Grandeza mol, capítulo 19, que a gente viu semana passada, lembra? Gente, vocês entendem que a gente falou mol, né? Então, ó, meninos, então a grandeza mol. Vocês viram a régua de 3, a gente tá pulando. Você pode, o que a gente fez hoje aqui? Basicamente, a gente fez semana passada. Não tem muita novidade. E não vai ter, tá certo? Então são os dois assuntos mais importantes do primeiro ano. Gente, quem não aprendeu isso, pega um colega, vê, no ano que vem, se você pega isso direito, beleza? Isso vai causar uma dificuldade pra vocês. Agora que eu vou, agora eu tô no terceiro e vive aquele inferno, tá certo? Então, assim, faz uma...